Em 1999, a gente foi convidado para tocar nos Estados Unidos, participamos do Proc Day 99, que era um festival mundial, um dos maiores festivais mundiais de rock progressivo. Então, lá tinha a banda da Itália, da França, vários dos Estados Unidos. E nós fomos a primeira banda brasileira a tocar num festival internacional de rock progressivo e a primeira a gravar um disco e tocar e lançar esse disco. Foi um disco duplo ao vivo que nós gravamos. E esse festival foi muito bom, porque a gente saiu aqui no Rio Grande do Sul com uma mão na frente e outra atrás, sem sabendo muito o que a gente ia esperar por lá. Não levamos nem os instrumentos, porque o festival ia fornecer os instrumentos para mim. Foi muito bom, porque eu pedi um órgão Hammond, original, dois mini-mugs e mais quatro teclados. Eu cheguei lá e estava tudo pronto para mim tocar. Então, profissionalismo fora de série. Sem falar na qualidade da gravação que os americanos fizeram. Na verdade, eles gravaram todos os festivais do Proc Day e lançaram numa caixa comemorativa, com vários CDs e um trabalho muito bonito do Peter Hanfro, que foi o produtor. Mas esse disco, então, duplo que nós gravamos, que é o nosso showdoc, que é um dos discos que a gente mais gosta, porque a gente fez um videoclipe de um show que a gente fez no interior do Rio também, em Macaé. E a gente colocou um CD-ROM com a história da banda, fotos, MP3, etc. Então, foi uma produção bem legal. E é uma produção, digamos assim, alternativa. É difícil ver uma banda alternativa investir tanto e conseguir um material tão bom. Uma gravação nos Estados Unidos, de alta qualidade. O grupo lançou o primeiro EP em 2004, com essa nova formação. A gente deixou em download para o site. Foi bem legal. E em 2005, a gente teve o convite para gravar o primeiro DVD do Apocalipse. Fomos ao Rio. Tocamos num festival chamado Rock Symphony for the Records. Que vários grupos se apresentaram. O Apocalipse abriu o festival, como uma das principais atrações. E o muito legal é que gostaram tanto do nosso show, que lançaram o DVD primeiro do que todas as outras bandas. Tinha a banda paulista, tinha a banda de outros lugares lá, carioca. E o Apocalipse, banda gaúcha, então, foi o primeiro DVD dos oito DVDs que estão sendo lançados. O Apocalipse, banda gaúcha, então, foi o primeiro DVD do Apocalipse. O Apocalipse, banda gaúcha, então, foi o primeiro DVD do Apocalipse. O Apocalipse, banda gaúcha, então, foi o primeiro DVD do Apocalipse. O Apocalipse, banda gaúcha, então, foi o primeiro DVD do Apocalipse. O Apocalipse, banda gaúcha, então, foi o primeiro DVD do Apocalipse. O Apocalipse, banda gaúcha, então, foi o primeiro DVD do Apocalipse. Parece Gold, baúcha, então, foi o primeiro DVD do Apocalipse! O segundo Paulo, o segundo DVD do Apocalipse, é o primeiro DVD do Apocalipse. O primeiro DVD do Apocalipse,. O primeiro DVD do Apocalipse,ínquizador, foi o primeiro DVD do Apocalipse cantocktfy,다� O que nos interessa é que a gente consiga fazer uma música que agrade, que toque as pessoas, que seja também sofisticada, mas que não esqueça e não deixe nunca de ter o feeling.